E eu fiz muito isso. E sair no braço com a galera? Você era briguente de moleque? Não, mas eu resolvi os problemas, rapidinho. Mas às vezes não saiam uns burros, não? Saia, eu briguei umas partes de vez. Também, quando eu era moleque a gente resolvia... Então, mas essa infância que tá vindo agora, a galera tá muito nutelinha. Em vez da galera sair na mão, vai chorar pro professor. Não, hoje ele sai na mão, né? Antigamente ele saia no braço. Hoje ele sai de mão dada. Então, é isso que eu tô falando, né? A galera tá muito nutelinha. Ai, que maquiagem que você comprou, amigo. Amigues. Em vez da galera tá aprendendo a ir pra guerra, a lutar, eles tão aprendendo a reciclar, a falar linguagem neutra, ili, dili. Eles são amigues. Ó, mas você que tem filho novo em escola, tem que ficar de olho nessas coisas, hein? Ah, eu levo pra atirar, pra dirigir. É, tem que ser. Tem essas coisas aí que filho tem que aprender homem. Começa a colocar a pôster do Pablo Vittar pra criar. Na minha casa, né? Não, não com você. Mas eu falo assim, o cara tem que dar uma criação rochedo, né? Final da minha voz. Tá bom, meu tenor? Então, fala galera do Unidos pelo Agro, beleza? Como que vocês estão pra mais esse vídeo na sua televisão? E aí, Alan Paschini? Você... Isso é café só, tá gente? É só café, não é cocaína, não é nada de... Às vezes parece louco, mas não é, entendeu? Nada, é só pra animar os feios em casa aí. Às vezes você tava ali em meio do sofá assim, né? Mas tava tomando um susto, né? Olhando pra sogra no outro sofá e falando, meu Deus, essa velha não vai embora. É. Aí o Vittar dá um susto assim, às vezes não vai, né? Às vezes vai pra outro, pra um além. Então, Alan, você me pediu, sei que você tava louco pra reagir isso. Cupinhos de ferro parte 7. Aí, isso tá muito pra trás, né? Tá. E tem muito cupinho, né? Tem muito. Então, Alan, vamos reagir a esse vídeo, galera. Já deixa o like pra fortalecer aqui. Compartilha com o filho, com o neto, com a sogra, com todo mundo. Não esquece de entrar no Instagram do Unidos pelo Agro, né? Não esquece de deixar o seu like nas fotos. Comodar bastante o Vittar, que é ele que olha todas as mensagens lá. Olha, tenta responder a maioria das pessoas, tá? Quero ver até quando. Quando ele vai conseguir. Vamos ver. Curte, comenta, compartilha e bora pro vídeo. E aqui a gente vai contar com a participação dela. Eu sei que você tá com saudade dela. Ah, ela vem. Ah, de ré é bom. Esse Vittar vai pra frente, né? Então. Mas alguém tá indo de ré, porque o outro tá indo de frente, né? Alguém tá indo de ré, né? E isso aí é coisa de piá pançuda, hein? É mesmo. É de quem quer perder o emprego. Olha lá. Só tem piá pançuda. Olha lá. Sentiram minha falta seus devoradores de chassi? Então bora para mais um vídeo dos nossos queridos cupins. O que aconteceu aí? Caiu o motor no chão? Nossa senhora. Olha. Começando com esse rústico lenhador que sacrifica uma árvore para ver seu trator rolando pela ribanceira. E ele fica do lado que vai rolar, hein? Você já viu esse vídeo? Não. Mas eu já tô vendo, né? O que você foi, trator? Olha lá o gênio. Aí ele ficou olhando. Tá desengatado. Tá desengatado. Ei, meu Deus. Tá desengatado. Parou? Sem comentários kkk. Parou pelo menos, né? Achei que ele ia descer até semana que vem. Mas deve ter dado um prejuízo. No mínimo de funilaria deu prejuízo. É, acho que se tivesse engatado não ia acontecer isso daí, né? Não dá nem pra perguntar como que ele foi parar ali, né? Não. Quando o negócio começa a ser errado, né? Inexplicável. Agora vamos para esse Tarzan da escavadeira dando aulas de como proceder um desembarque. E aí? Não é uma situação que nem essa, Alan? Você pula ou você fica pra aguentar as consequências? Rapaz, pela lógica, pelo certo, o ideal é estar no cinto e ficar dentro da cabine, né? Quando o trator for capotar. Porque você pode pular pro lado errado, né? Aham. E a máquina capotar em cima de você. Dentro da cabine, teoricamente, você está mais protegido. Você acha que a chance de você se lascar pulando é maior? É. Porque ali ele podia ter pulado e a isqueira ter jogado. Ou batido alguma coisa nele, né? Sei lá. Mas... Mas na hora do desespero a gente não pensa. A gente só age, né? Por isso que é bom estar amarrado no cinto. Porque aí no desespero você vai tentar sair e estar amarrado e capota junto. É a mesma coisa. A gente treina tiro, treina tiro, assim, alvo, tudo. Beleza. Na prática, beleza. Pegou, colocou, apontou. É uma coisa. Agora, se realmente você precisar usar uma arma, rapaz, você não vai nem ver o que você vai fazer. Você só vai puxar o gatinho. É. É só picar o... Carvalho de pau! Opa! Deitou pra descansar. É um palavrão aí, bicho. Ah, é culpa do cara aí que fez cagada aí. Na hora a gente solta mesmo. E galera, queria mandar um salve aí pro meu amigo Tchê. Tchê? Vai aparecer muitos vídeos de escavadeira aí da galera. Ah, obrigado. Não vai ter mineração de terra aqui, mas... Fala, Tchê! É. Fala, Tchê. Saudade dele, cara. Bicho, hoje é o dia da escavadeira. É. Bem amarela. Esse é um minuto de silêncio, eu acho. Porque esse daí eu não sei não, Alan. Vê se sobreviveu. É. Eu acho... Eu acho que é difícil, hein? Esse aí virou lata de sardinha lá embaixo, hein? Nossa, cara, aí era um murro grande, hein? Ixi, ficou cantando Correia lá embaixo. Ficou, você viu? Deve ter estragado a Correia. O miserável é um gênio! Não, Alan, mas não sei não. Acho que esse daí... Não sei o que aconteceu com ele. Espero que ele esteja bem, mas... Foi feio. Esse vídeo é tão inexplicável que parece uma pesquisa do Datafolha KKK. Eu falava, a avó dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. Aqui é o Tiagão Lenda, sonhando as essências. E mata o filho. Tiagão Lenda. A Lenda. A Lenda. Olha aí o que que nós já aprontamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu fiz isso daí pra descarregar a grada da tatua, mas com duas empilhadeiras. Você fez? Tem vídeo? Tem. Eu não vi isso daí. Então, mas a empilhadeira, ela sobe de assim, né? Ah. Esse daí já tem que sincronizar melhor, né? É. Tem que ser, tudo é sincronia. Eu já sabia que ia dar merda. É que eles tão com as lanças de pegar, tipo, lenha, né? Ah, tá. É. É. Se fosse concha, ia ser mais difícil. Olha a armada. É. É. Se tivesse concha também dava pra fazer um barranco, né? Pra encostar o caminhão, né? Dava, dava. A falta de uma concha teve que ter duas. É. Duas pá. Essa daí é uma tragédia cinematográfica, filmada com várias câmeras em diversos ângulos. É, o negócio é cinematográfico, tá vendo? Agora mudou o ângulo de câmera ali. Olha isso. Tá aí em cima da máquina. Uhul! Rapaz, tinha um buraco ali. Não, tinha uma loja aí. Embaixo. Sorte que tinha o braço. Olha o pessoal saindo da loja. Ué! Mas que armada é essa? Devia ser tipo debaixo da terra, loja. Subterrane. Subterrane. E aí bagaçou, né? Não, tinha um pãozinho aqui, cara. É. Ainda bem, parece que não tinha ninguém, né? Não estragou o pãozinho, tá bom. Você já pensou, Alas, tá no mercado fazendo compras e de repente cai uma escavadeira no mercado, assim, mesmo? Você não entende, cara. Ouvido por fotos ali, né? Tão por cá, passando divisa de loja. Boa a porta! Tá! Olha o que que aconteceu aí, hein, Alain? Eu não entendi direito o que aconteceu aí nesse negócio. Ah, ele deu o ré e pegou um barranquinho ali, né? Essas máquinas aí é bem estreitinho, né? Ela deu pra colher cana, né? E aí o breguesso dela de jogar a cana tava pra trás, né? Então, é o peso, né? Esse gênio amarrou o peso de uma feminista num valmetinho e achou que ia dar coisa boa. Rapaz, aqui... Esse é o canal menos politicamente correto, né? É, é... Vamos ver até quando, né? Até quando. Conforme agora só o pessoal que assiste, né? Daqui a pouco você tá atingindo outras massas. Aí você crucificado. Mas aqui o couro é grosso, não? E aí, vamos ver, Alain. Você que gosta dessas coisas aí, ó. Oh! E o escapamento foi no para-brisa. Fudeu. Ainda bem que ele não virou WinRAR, né? Já viu WinRAR? Aqueles arquivos compactados. Quebrou? Será o para-brisa? Não dá pra ver. Eu não prestei atenção. Não dá pra voltar aí um pouquinho? Não, acho que relou só. Só trincou só. Não deu o empalamento. Aí ele tava, tipo assim... Era o trator puxando uma carreta, que a carreta tava puxando a outra, né? É. Ele tava puxando praticamente duas carretas num valmetinho, pô. É... É inexplicável, né, gente? Vocês já viram um cupim fantasma? Já viu cupim fantasma? Não. Então, sabe o que eu acho que aconteceu? Porque... Você viu que... É... Por que que ele não sobe no trator, gente? É... Desespero, né? Não. Poxa vida, hein? Você viu o que aconteceu aí? Pelo que eu entendi, o trator, ele tava ligado normal. Parece que com a própria vibração no motor, a marcha entrou e ele foi pra frente sozinho. Você viu? Ah, ele tava ligado? Tava ligado, funcionando e do nada ele foi pra frente. Hum... É a folga, né? É, deve ter sido. Do câmbio sincronizado estava 100%, né? É. Um gatão sozinho. Pode acontecer, não pode? Eu nunca vi, né? Mas... Tudo pode, né? Ou foi o espírito do além que fez o Valmet andar. É Valmet que era? É que tinha música do arquivo X aí, né? Demais, pô. Que que é aquilo? Tem um cara ali. Ele queria descer o primeiro rebote, desce por aqui não, pô. Não vai, não desça não. O peso da peste, o peso da peste desse, né? O que é aquilo aí debaixo do pneu? Não, é... É um... Parece um... Tambor? Tambor, alguma coisa assim. Não é ninguém aí, ó. Tá com medo que você empurrar. Pode ser empurrado ali, porra. Olha o barranco do cara dele descer. Olha. Cana, né? Nossa senhora. E parece que eles... Parece que aí a colheita é aquela que taca fogo, né? É, ainda é. Ela é antiga, né? É, galera. Esse daí, pelo oxe, pelo sotaque, deve ter sido no Nordeste lá. Alã, você já viu isso daí? Isso é de algodão, né? Você tá pronto, cara? De algodão? Você tá com a sua religião em dia? Ah, é. Ele joga fora, né? E recebe agora! Recebe agora! Recebe agora! Recebe! O que tem? É um... É um... Pastor metralhador esse daí. Aquela música é do Slick Fighter? Eu acho que era. O Alã, o que que aconteceu nesse negócio aí? Por que que pegou fogo? Hadouken! Hadouken! Não foi um Hadouken? O que que faz pegar fogo o negócio? É... Combustões espontâneas aí? O que que acontece? Tipo uma estática que dá entre o algodão, né? Ele vai negociando e pega fogo. É relativamente comum acontecer isso? É normal. Dizem que as verdes queimam mais que aluno de crossfit. É verdade, galera? A verde queima mais que aluno de crossfit ou não? Ô Alã, você acha que das coletadeiras tem alguma que tem maior incidência de incêndio? De onde? É mesmo? É a que eles falam que é a que mais trabalha, né? É, não, o pessoal sempre tem, os fanboys sempre tem uma desculpa, né? Mas é a que mais pega fogo mesmo. Eu acho que é porque os caras, sei lá, né? Um ou outro descuida da manutenção, né? É. E realmente, assim, se tem mais máquinas de João Dias trabalhando, consecutivamente você vai ter mais. Vai ter maior porcentagem. É, faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que... Mas não é porque é ruim, não. Não, mas em termos de projeto, não deve ser por causa da engenharia e da máquina. Mas eu já vi Casey pegando fogo, já vi New Holland pegando fogo, já vi Valtra pegando fogo. Valtra pega pouco fogo, porque tem poucas. É, é bem raro ver mesmo. Isso aí eu já vi, ó. É. Mas dá merda isso aí, tá? Se a calça enroscar no cardãzinho que tá ali, ó. É. Você vai ver o cara batendo assim, ó. Esse vídeo é tão ruim que deveria se chamar Encontro com Fátima Bernardes. Não viu o que ela falou? Não viu o que ela falou? Os comentários tão fiados nesse vídeo, né? Programinha ruim, hein? Nossa senhora. Ruim é elogio, né? Unites pelo Agra é uma merda, gente. Mas aquele lá eu vou falar pra vocês. Não, você pode usar o aditivo ruim pro Unites pelo Agra. Agora, pra aquilo lá, tem que ser uma coisa bem pior, né? Olha! Parece que ele atropelou o eixo da frente daqui. Atropelou o próprio eixo. Igual quando você corre e não consegue. Ele tropeçou, né? Inexplicável. Olha! Ah, devia estar uns 300 por hora, né? É verdade. Parece mesmo. Aqui nós vemos um tipo muito raro de cupim com canal no YouTube. É, moçada. O serviço tá bom, mas acho que deu a hora. Deu a hora de almoçar. Acho que eu vou dar uma paradinha aqui. Mas naturalmente eu quero mesmo, então deu fome, né? Valeu, galera. Até amanhã. Vamos seguir ali. Bora pro Galpão, né? Ah, meu Deus! Olha aí, galera. Fiz curva, não. Aqui. Olha a valetinha que tinha lá. Foi embora. Tchau! Obrigado. Até amanhã, gradão. Vai ficar aí que eu vou curtir meus... E aí, Alan? Você viu, Viana, as peripécias, cara? Ele mandou pra nós no grupo, né? Eu tinha visto já. Mas acontece, né? Acontece, né? Acontece. Nas melhores famílias. Quem nunca tombou uma grade que atire a primeira pedra. Essa é a verdade. Eu nunca tomei, não, né? Mas... Acontece muito. A gente vê muito. Seu Viana na Lida. E, galera, quem não conhece aí... O pessoal deve conhecer, porque é muito maior que o nosso canal. Mas se inscreva no canal, Viana na Lida e siga ele no Instagram aí, que é muito engraçado. Gente, boa demais. Olha aí essa... Momento aí. Tomara que não vai. Isso não é momento não, doido? Não, é só um instante essa. Muito bem. Isso aí é da Casey, né? Gente, eu fiz um... Essa música tem direitos autorais. Por isso que eu acho que... Na hora o cara vira religioso mesmo. Ai... E morreu. E morreu. Hum... Prejuízo, hein? Nossa Senhora. E essa é igual... Ela é articulável. Vamos fazer uma conta ali, bem boba assim, uns... Hoje uns 50 mil reais por linha. Que ele amassou do lado de lá. E essa plantadeira é grande, hein? Mais de 40 linhas. A plantadeira dessa você acha que tá na faixa de quanto, Alain? Dessa daí? É. Mais de um milhão? Um milhão e quase dois. 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 Hoje, gente... Nossos adjetivos tão bom. Tão melhorando, né? E para finalizar, nós temos esse cupim aquático. Tá pedindo, né? Tá pedindo, né, irmão? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado seus devoradores de aço. Eu não vi o microfone. Não, tá pedindo, né, bicho? Tá pedindo, cara. Ô, patrão. Não, não dá pra passar aqui, não. Você tinha que ter falado, né? Não dá, não, meu patrão. Vai dar merda. Ô, galera. Perde um pouquinho mais de tempo. Acha um outro desvio. Não precisa fazer essas cagadas. Aí o cara vai falar assim. Não, não tem. Não tem. É que você não sabe a situação. Realmente, né? Não sabe. Mas eu não ia. Eu também não. Vai falar, ó. Tem que arrumar isso aqui. Vou meter a pá e vou jogar no terra aqui até tampar o rio. Cara, eu... Foda-se a Greta. How dare you? Vamos tampar esse rio aqui. Ô, Alan. Imagine o terror de um cara desse no momento da queda. Deve dar um... É, não. Isso aí sim, né, cara? Mas aí quem causou? É... O pressa humana. Quem tem medo de cagar não come, né? É. Então se você tem medo de cair... Não, mas é sempre aquela coisa assim. E se passar o tempo que eu vou economizar? O problema é esse. É a mesma coisa quando você vai apostar dinheiro, né? É, mas e se eu ganhar, né? O que que eu penso nisso? Gente, vocês podem achar que é mentira, ó. Mas em todo tempo que a gente tem de roça, nunca aconteceu um acidente com a gente. Porque a gente sempre assim, ó. Vai dar merda, então não vai. Entendeu? Já escorregou o maquinário, já, né? Aconteceu assim, coisas assim que assustam. Mas nunca tombou trator, nunca tombou grade, nunca tombou plantadeira. Por causa dessas preocupaçãozinhas. É. Porra, não dá pra fazer isso aí. Não, atolar trator é normal, porque tem barro, mas... É, o de rotina tem, né? Que atolar é fazer. Agora, uma coisa dessa, normalmente acidentes dá pra evitar, né? Dá, dá. Normalmente é porque o cara acha que dá. Acha que dá, arrisca, ou quer fazer graça. Mas o pior acidente é o cara que quer fazer graça, né? Tipo, ah, o cara vai dar um... Esse aí já é o bem feito, né? É. Bem feito, né? É o duro que às vezes não é nem dele o maquinário, né? Porque normalmente o cara que paga pelo maquinário, dificilmente ele faz loucura, né? Com o maquinário. Agora, a molecada que pega e fala, vamos fazer um vídeo pro TikTok. O problema do mundo é o TikTok, galera. O problema do mundo é isso. É, é os reels. É os reels. Tanto que o cupim de ferro é pra gente dar risada mesmo, tá, pessoal? E reagir, né? Às cagadas que acontecem por aí. É. Ninguém aqui é professor de ninguém, né? Nem quer dar... Não, e ninguém quer reagir à tragédia dos outros. É. Mas é até pra gente ver e evitar... Que acontece. Ver que acontece e evitar acidentes. Custa a vida do cara. Quando não tem vítimas é engraçado, né? É. Quando é só prejuízos materiais é engraçado. A galera do cancelamento aqui... Não tem vez. Então é isso aí, galera. Curte, comenta, compartilha. É, Lampasquine. Vamos tirar um fight aí? Vamos? Vamos. Vamos ver se é brigão mesmo? De esquerda ou de direita? Se você tá afiado mesmo no... Se garante no soco. É. É.